Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje vamos tá fazendo um patrulhamento com a PMSP, beleza galera? Vamos tá aí, fazendo um patrulhamento aí com a equipe de força patrulha, beleza? Vamos tá com esse Corolla Cross aí, sem muita delonga, já pega, vamos lá Bora Bom, então vamos aguardar nossa primeira ocorrência aí Bom galera, recebeu mais uma chamada aí, vamos atender ela Vamos ver o que que deu nessa ocorrência aqui Deu o carrinho amarelo ali Não, esse daqui Correu Não, derrei dois tiros de três, né? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Beleza Os olhos estão roxos Vocês estão roxos, rapaz Vou esperar que apareceu Aí Quando você vai revistando eu vou Puxando a VTR Puxando a VTR Olha Ela tá com droga, rapaz Vai Vamos lá, dá-lhe ficar de joelho É a baleia ai fica louco aqui onde essa viatura vai meu Deus do céu ta vindo pegar ele é senhorzinho rodou em boa galera bora retomar ai guardar mais uma chamada ai pra gente olha galera não sei como tomar abordagem aqui polícia civil abordando vamos continuando ai um acidente de trânsito mas ta na rodovia vamos lá olha caiu uma chamada bem aqui na frente tem um veículo bloqueando o trânsito olha lá lá na frente já vou colocar pro trânsito passar devagar aqui é... solicitar ai pra checar o veículo o trânsito o trânsito o trânsito o trânsito o trânsito o trânsito é... vamos chamar aqui o guinche o trânsito o trânsito e antes de eu checar o carro ta aberta não tem nada só isso mesmo esperar o guinche vim olha lá o guinche o guinche ta vindo aqui é meio burro ele tava subindo ali eu coloquei um guinche não coloquei aqueles guinches de polícia por isso que eu acho meio nada a ver né um guinche de polícia ta levando os veículos que a gente apreende eu coloquei esse daqui mas ficou legal depois eu vou colocar na descrição de quem que é e lá ele pediu pra colocar tá na descrição se eu esquecer vocês me lembrem mas ai eu coloco o link de onde eu baixei beleza mas eu acho que é do Gal olha a placa Gal eu acho que é do Gal mesmo ta Gal né deve ser do Gal vamos continuar ali na patrulha vamos já abordar essa moto aqui eu vou entrar paro certinho vai colocar a licença suspensa em e pra ele descer do ele da moto ai vamos fazer esse da moto fazer aquela revista nele humm coisa meio suspeita ta em amarelo é coisa meio suspeita vou entrar aqui pra checar a documentação dele deixa eu apanhar aqui no modo de intimidar com licença suspenso em cara deixa eu checar o veículo target vehicle license plate 66 edward sam edward 811 só o cara ta calecendo suspenso vamos olhar o numero aqui da moto nada suspeito é o seguinte pode montar e vai embora pode montar e vai embora bora retomar não trazar ninguém não o cara não ta fazendo nada de mais ta andando de boa bom galera pra fechar vamos atender essa ultima ocorrência que é um disturbo vamos ver o que ta acontecendo aqui na praça aqui vamos ver vamos parar aqui nessa vaga vamos parar aqui nessa vaga mesmo o que que ta acontecendo o que que ta acontecendo não to falando não entendo muito mas rap vamosompasando aqui vamos passando aqui pergunte se eu tenho foto parece ta no celular dele 10 minutos Opa Ai, parou Bom, então nós estamos no apoio pro guarda aí Parece que ele tem as fotos, tem as coisas e tudo Beleza Vamos ver aqui Vista lá, estive Hum Vai ter que ir ali Ai, droga Vamos mandar ela ficar de joelho aqui Cara, não está dando pra gente chamar o Eu acho que eu não vou conseguir chamar porque eu atendi a outra ocorrência Então vamos levar ela pra DP Todas as unidades, nós temos um 11-351 em Davis Vamos levar ela aqui na Essa DP aqui perto Aqui, ó Tô apertando o M Jogando outro jogo Vamos levar ela lá E aí a gente já está finalizando a nossa patrulha Aqui, ó É, eu acho que era aqui que eu tinha que deixar ela, né Eu acho que eu tenho que, será que tem que colocar lá dentro? Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver aqui, ó Se é isso mesmo Eu não sei o que eu tenho que colocar aqui É louco e perigoso Oh, por favor Vou tirar as áudio de uma delas aqui É, eu vou tirar as áudio de uma delas aqui Você está indo embora por um longo tempo Se é isso mesmo Eu acho que eu tinha bugado é tudo Beleza, galera Bom pessoal, então se nós vamos finalizando o vídeo Espero que tenham curtido Se curtiu não esquece De estar deixando o like E se inscrevendo no canal É nóis, valeu Falou e fui